A arte espírita está no ar, Marcelo Gonzalez e a equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com o espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde amigos, está entrando o ar na sua Rádio Rio de Janeiro em ZYJ 462 1400, amplitude modulada, mais uma edição de um programa totalmente dedicado à divulgação da doutrina espírita através da arte. Eu sou Marcelo Gonzalez e eu sou Marcelo Gonzalez Filho e esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. É isso aí minha gente, meus queridos amigos ouvintes do programa Falando de Arte, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos ao vivo pela Rádio 1400 AM, estamos ao vivo também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, se vocês quiserem nos assistir. Se vocês quiserem nos assistir pelo celular, não precisa baixar nenhum aplicativo, basta clicar ou em ouvir, como um radinho comum, ou então clicar em assistir para nos assistir. Vocês também podem acompanhar a nossa live que está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, em facebook.com.br, Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. E lá vocês vão ter todas as informações sobre tudo que nós vamos conversar com esses entrevistados maravilhosos, queridos amigos, que estão aqui no programa Falando de Arte de hoje. Mas antes gostaria de falar que estamos aqui com dois brindes para o programa, cedidos um pelos amigos do Correio Espírita, Saulo de Tarso, presidente do Correio Espírita, cedeu para nós alguns livros do Gerson Simões Monteiros, estaremos sorteando um, Regressou Numa Esteira de Luz, de Gerson Simões Monteiro, e também o CD Lá do Lar de Frei Luiz, onde está sediado um grupo muito querido de amigos que eu já recebi aqui, o grupo A Caminho da Luz. O CD é O Amor é Deus, já atualizado com aquela voz bonita da Helena também, um CD muito interessante. Então entre em contato aqui no 3386 1400, que a Cheilinha está ansiosa para receber sua ligação. Podem mandar um WhatsApp também para 21 98486 984867633, quase me confundi para falar com o Marcelinho, que ele vai estar respondendo vocês, tudo certinho. Já vi que já tem gente mandando flores, mandando recados, já vamos falar o nome de todo mundo daqui a pouco. E aí vamos pedir para o Claudinho, nosso grande amigo, soltar aí a vinheta do quadro para a gente começar a nossa entrevista, que hoje tem tanto conhecimento, gente, tanto conhecimento, duas pessoas tão queridas que eu não vou ficar falando muito não. Vamos trabalhar. Entrevistando Prestem muita atenção. No programa de hoje, vamos falar de arte, vamos falar de natureza. A gente vai falar de uma oficina maravilhosa e gratuita que eles estão nos oferecendo, já vão saber eles, quem são eles. Estamos recebendo aqui na tarde de hoje Getúlio e Georgette, um querido casal, frequentadores do Centro Espírita Miguel Arcanjo, que vieram lá de São Gonçalo estar aqui conosco na minha terra, quase terra natal, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu estou quase com São Gonçalo, minha terra natal. Meus queridos amigos, sejam super bem-vindos, microfones abertos para vocês. Claro, ajudamos primeiro, né, Getúlio? Não se incomoda não, né? Seja bem-vinda. Tudo bem, minha amiga Georgette? Tudo bom? Tudo bem, Marcelo. Boa tarde. Estamos, assim, muito felizes em estarmos aqui na Rádio Rio de Janeiro pela segunda vez. Isso. Obrigada pelo convite. E nós estamos mandando um abraço bem grande, né, para os nossos amigos lá da casa Miguel Arcanjo, para os amigos também da Ciranda e da Natureza, né? Estamos aí cheio de novidades, né? Com certeza. Vamos conversar bastante, né, sobre isso. Seja super bem-vindo, microfones abertos para você, meu amigo Getúlio. Tudo bem? É, a nossa alegria é muito grande em estar retornando à Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Poder abraçar esses ouvintes dessa emissora. Sim. Os nossos amigos, companheiros de Labuta, de São Gonçalo, de modo geral. E agradecer pelo convite, né, de estarmos aqui mais uma vez. É, isso aí. Já são, então, já sabem que já estamos com os ouvintes, com os queridos amigos convidados pela segunda vez. Já são veteranos, né? Então vocês podem mandar pelo WhatsApp, pode ligar para a Sheila e mandar a pergunta que vocês quiserem sobre qualquer assunto da doutrina espírita, mas claro que a gente vai tentar responder dentro aí do âmbito da ciranda da natureza, evangelização, umas coisas. Aí eu quero só situar os meus amigos ouvintes, né? Dois queridos amigos, tarifeiros lá do Centro Espírita Miguel Arcanjo, muito interessados e atentos a tudo que fazem, né? Eu queria começar com a Georgette, a minha pergunta, né? Você ainda está coordenando, como na época lá que eu te entrevistei, né? Entrevistei vocês, o Departamento de Doutrina e da CEF e o Serviço de Evangelização da Família, lá no Miguel Arcanjo? Ainda estamos lá, Marcelo. Ainda está à frente? Estamos trabalhando. Maravilha. Então eu queria saber para você, uma pergunta super fácil, né? Como estão os desafios da evangelização, minha amiga? Os desafios da evangelização, Marcelo, como para todos os evangelizadores, né? Das casas espíritas, né? Muito importante no momento, né? Que estamos atravessando. E esse ano nós fizemos uma programação visando essa ciranda indo além dos muros, né? Da casa espírita, né? A nossa evangelização itinerante, visitando aquelas casas que nos convidam, que se interessam, né? Pela ciranda da natureza. E nós estamos indo, principalmente, ao encontro daquelas crianças das casas espíritas, onde existe o maior número de crianças, não pela quantidade, mas pela grande necessidade, né? De poder estar atuando na tarefa, né? De aprender um pouquinho, né? Isso. Então nós fizemos várias parcerias, vários amigos estão nos ajudando. Tem amigos, assim, muito grandes, como o nosso amigo Seu Celso. Sim. Vocês, né? Maravilhoso. A Cátia, Marcelo. Celso, querido. Celso Soares Coelho Brego. Beijo. Pois é, um grande beijo para ele, né? Os nossos amigos da casa lá de Miguel Arcanjo. Nós temos, assim, estamos, assim, alinhavando várias tarefas. Mas, sábado, estaremos lá fazendo uma semeadura, né? Com vistas às futuras hortas. Então, maravilha, né? Não para. Tem muita coisa para conversar e falar, né? Não para. Como é bom esse trabalho. Então, esse desafio da evangelização para vocês aí, vocês estão se utilizando da natureza, tirando de letra aí da ciranda também, para poder fazer um envolvimento e um pertencimento, né? É, uma ação evangelizadora, né? Muito bom, muito bom. Vou perguntar agora para o Getúlio, que estava na última entrevista, né? Como tarefeiro e coordenador do grupo de estudos e do grupo de pais, né? Continuando a tarefa? Com certeza. A mesma tarefa? Aqui não é, assim, coisa de prova, não, tá? De diretor. Se não estiver na tarefa, levanta e não dá entrevista. Não é isso, não. É mais para a gente situar, para o nosso ouvinte, aqueles que não conhecem vocês ainda, entender que, além de tudo que vocês fazem, todas essas cirandas que vocês vão falar, que vocês são tarefeiros muito firmes da Casa Espírita, que é a nossa base, né? Que é o que faz com que a gente tenha aí um fortalecimento. Eu e minha esposa, Getúlio, a gente foi convidado para organizar e realizar lá no CEAV, junto com alguns amigos também, claro, a gente não faz nada sozinho. Lá, a casa que nós frequentamos, o Encontro da Família. Aí eu queria saber de você, já que está à frente aí do grupo de pais, do grupo de estudos, né? Pais sabem que às vezes ficam um pouco aquém, né? Você acha pertinente, nos dias de hoje, esse tipo de encontro? E você acha que as Casas Espíritas têm voltado o olhar para os pais? De modo geral, sim. Esse trabalho de acompanhamento dos pais na Casa Espírita já faz parte, em termos desse processo de integrar a família à Casa Espírita e buscar essa união na família. Agora, eu acho muito interessante essa iniciativa de vocês, por conta de que, em termos, na teoria, no estudo da doutrina, esses pais já se encontram. Mas a gente precisa estreitar, a nível de troca de experiência, essa família, a Casa Espírita, pais, filhos, porque a gente, a partir desse encontro na Casa Espírita, a gente já percebe a necessidade e as dificuldades que existem nessa relação pai-filho, Sim, sim. Então, vai ser muito interessante. Eu acho que é uma iniciativa que deve, ainda vai acontecer, né? Vai acontecer. Eu tenho certeza que vai ser muito bom e ela será multiplicada. Sim, legal. Será 26 de maio, primeira vez que a gente está falando no ar aí. É bem interessante. Vai ser muito interessante isso. Encontro a família sempre é necessário. Encontro a família. Encontro a família. É o da ouvido, né? Da voz, na realidade. O ouvido, eles já estão lá ouvindo as palestras públicas, etc. Os estudos. Mas poder falar um pouco, né? Mas aqui a gente está falando de vocês, né? De enquanto, depois a gente vai falar mais. Depois eu venho um dia aqui só para explicar certinho. Falando em conta da família. Vai ser entrevistado. Eu estou aqui toda segunda, né? Aí o Marcelinho me entrevista, né, Marcelinho? Pode ser, pode ser. Mentira, a gente traz a Cátia que ela vai falar melhor. É, a gente traz a Cátia aí. Essas duas perguntinhas aí é para esquentar, né? Daqui a pouco a gente vai conversar mais com vocês. Estamos recebendo com muito carinho aqui na Rádio Rio de Janeiro. E já vi que tem muita gente falando com a gente aqui pelo Facebook também. A gente já vai voltar e vai mandar um abraço para todo mundo. Mas queria lembrar, 3386-1400. Para quem quiser concorrer, ou o livro de Gécio Simões Monteiro. Ou o CD do Caminho da Luz, O Amor é Deus, lá do Lar de Frei Luiz. WhatsApp, 21-98486-7633. Para concorrer a esses brindes. E também para tirar as dúvidas da ciranda da natureza, da oficina, de tudo que a gente vai falar. Como eu sei que vocês gostam muito da Natasha Mequena. Nos encontramos lá no show de lançamento do CD dela. Vamos começar a nossa entrevista com o primeiro quadro aí. Com uma música bem interessante aí que eu dedico a vocês. Vamos de Natal. Obrigado. 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 É isso aí, minha gente. Estamos de volta com o programa Falando de Arte. Queria falar para vocês o seguinte. Quem gosta de a Natasha Mequena, aproveita o nosso programa hoje. Confiando muito no bom gosto do Claudinho. Eu escolhi quatro músicas que vai ficar por conta dele a ordem das músicas. Ele que vai decidir qual música que vai tocar. Porque está tudo com ele ali, tudo na mão dele. Não determinei nenhuma ordem. Sei que são quatro músicas lindas. Então estamos à mercê do meu amigo para ele poder fazer o que ele quiser ali. Vamos aproveitar as vibrações dessa música maravilhosa, Smile, de a Natasha Mequena. Interpretou para a gente, né? Para a gente continuar a nossa entrevista. Quando eu convidei vocês, um dos motivos foi para vocês renovarem a divulgação de uma tarefa muito importante, que é a ciranda da natureza. Vocês rodam centros espíritas, igrejas, escolas. E quem mais chamar vocês para fazer esse trabalho? Mas antes de falar exatamente do que se trata da ciranda da natureza, eu queria saber de vocês dois. Talvez da georgética, eu botei em uma ordem aqui, mas qualquer um pode responder. Se vocês percebem na vida um distanciamento do homem em relação à natureza. Você respondeu? Percebemos, sim. Sim. A asfaltização e a sementalização das cidades. Sim, gostei disso. É triste, mas eu gostei disso. É triste, mas é verdade. E atualmente, com a tecnologia, o afastamento da criança e do jovem do contato com a natureza. Existe inclusive uma lei, um artigo na nossa Constituição, acho que é o 225, que ele diz que a criança tem direito de conviver à natureza. Ele está se criando, por lei, um direito que é natural de todo ser. Então, a nossa origem é a natureza. Nós somos a própria natureza. O trabalho que a ciranda tenta fazer é justamente resgatar essa raiz que é nossa. que é conviver com os animais, com a água, com as plantas, conviver no meio ambiente que é o nosso meio. Sim, sim. E essa iniciativa de vocês, criar essa ciranda da natureza. Vamos ver se eu pergunto direitinho. É para dar mais sensibilidade e humanização aos que participam? Um dos objetivos é esse. É uma motivação, vamos dizer assim, um retorno às raízes. Esse encontro do homem, da criatura com a natureza e o verdadeiro encontro com Deus, né? O Criador de todas as coisas. E a gente percebe também, nós não estamos trazendo nada de novo, porque a evangelização sempre teve essa vertente da natureza, né? Conversando com a criança, conversando com o evangelizador, com o evangelizador de modo geral. O que, na verdade, a gente vem buscando é aproximar, não só falar. Sim. Não é só a fala, mas ir ao encontro dessa natureza, fazer com que a criança vivencie momentos com a natureza, esse contato com a natureza. Ele está em contato com os elementos da natureza. Com os elementos da natureza. Muito importante. E assim, encontrando, resgatando Deus, Jesus, né? Sim. Afinal de contas, Jesus, ele como mestre nos ensinou, né? Ele era o altar da natureza, não é mesmo? Sim. Ontem mesmo, nós estivemos lá no Joana de Cusa, um abraço para a Tamiris, né, Getúlio? Para... Os grandes amigos do Joana de Cusa. Joana de Cusa. E nós ficamos surpresos, Marcelo, com a distância do Joana de Cusa do centro da cidade. Sim. E é justamente isso que a gente está buscando, né? Atingir, né? A coragem, a força dessas pessoas que estão lá dentro da natureza, próximos de crianças que precisam, né, desse amor, desse encantamento. Eles já têm a natureza, mas o que a gente pode fazer? Não foram despertados ainda para compreender a necessidade e a importância de estar ali, como utilizar aquilo ali como um bem para todos. Então, a terra, ela não pode ficar, né, sem uma árvore. Sim. Não é? A árvore da sombra. A árvore pode dar um fruto que vai servir, né, para servir aquele lanche. Aham, sim. Pode ter uma horta e aquela horta pode favorecer o almoço. É verdade. Aquelas pessoas que estão lá assistidas na casa. A questão do orgânico, né, tudo muito mais natural. São muitas questões, né, muitas questões ambientais, que estão muito em moda, né? Sim, sim. Mas que a gente precisa sentir, né? Dar uma seriedade para isso, para sair do modismo e começar uma coisa mais concreta. Mais consciente. Sim, consciente, concreta. E ir ao encontro, né? Ir ao encontro, porque a gente só falar sem ir ao encontro e vivenciar ali junto, ensinar. Não adianta que não saia, né? Trocar experiências, né? Sim, sim. Então é muito importante. É verdade. E eu também trouxe vocês aqui para a gente divulgar a oficina gratuita que vocês estão oferecendo lá na Mostra de Arte. A gente já vai falar dela. Para isso, vou aproveitar, vou botar a Bárbara para trabalhar um pouquinho no quadro Divulgando aí. Divulgo o evento e abro para vocês falarem tudo sobre a oficina de vocês na segunda Mostra de Arte e Cultura lá de São Gonçalo. Vamos lá. Divulgando. Divulgando. Boa tarde, querido ouvinte. Eu estou de volta aqui no programa Falando de Arte para falar para você do quadro Divulgando. Esse quadro vem trazer para você a galera que agita o movimento espírita com o melhor da arte. Então, se você tem um evento e quer espalhar para todo mundo, manda um e-mail para a gente falandodearte.arroba.radiorriodejaneiro.am.br que a gente vai ter um prazer em divulgar. Hoje, eu trago o nono festival de outono do Ciacal. O Ciacal fica lá no lindo parque em São Gonçalo, na rua Maria Quitéria, 124. Isso aí. Um, dois, quatro. O evento vem contar com as apresentações da Carol Pina e da Sayoa, do Dulce Ave, do Robson Ribeiro, do grupo Ninho de Amor, da Nancy Marinho e do Henrique, dos anfitriões do grupo Voz e Harmonia e do grupo Novo Sol. E nós da banda Vibrações também estaremos presentes para esse encontro maravilhoso que vai rolar em São Gonçalo. Olha, você não pode perder. Marca aí na sua agenda o dia 7 de abril. Beleza? Olha, semana que vem eu estou de volta para mais uma participação aqui com vocês. Um beijo. É isso aí, Bárbara. Fica aí quietinha no pendrive. Semana que vem a gente fala de novo. Gente, Bizerra de Menezes, um musical, dirigido pelo meu amigo Kaique Assunção, da Companhia Teatral Mensageiros, estará agora, hoje é que dia, Marcelo, em 25, ó, 30 e 31 de março, sábado e domingo, no Teatro Henriqueta Brieba. 30 e 31 de março, no Teatro Henriqueta Brieba, que fica no Tijuca Tênis Clube. Então, nós tivemos dois fins de semana atrás, não conseguimos divulgar por questões de nossa agenda aqui mesmo, mas já estamos divulgando. E agora, para não perder tempo, vamos falar da segunda amostra de arte e cultura espírita, que vai acontecer lá na Casa das Artes Vila Real, na Moreira César, sem números, Zé Garoto, em São Gonçalo, mesmo local que foi a primeira amostra de arte. E eu queria que vocês, meus amigos, falassem para a gente sobre a Oficina da Natureza, que vocês estão oferecendo gratuitamente lá na Mostra de Arte. Vamos falar um pouco, nosso tempo está curto, mas temos dois minutos e meio aí para falar um pouco da amostra, eu vou conduzindo um pouquinho. Quem pode se inscrever nessa amostra Ciranda da Natureza? Vamos lá, quem pode falar? Quem pode se inscrever? Sim. Todos podem se inscrever. Qualquer idade? Qualquer idade. Turma separada, todo mundo junto, como é que vai ser isso lá? Não, a gente vai separar as oficinas já com puridade, mas a participação na oficina é aberta para todos, de zero até cem anos. Então nós temos duas turmas, uma oficina da natureza infantil e uma oficina da natureza adulto, acontecendo na Mostra de Arte, Mostra de Arte e Cultura Espírita lá de São Gonçalo. Turma diferente. Qual a duração dessa oficina? A infantil são duas horas, em média duas horas. Em média duas horas. A gente sempre dá um tempo maior para ter uma margem de... Mas em média duas horas. E eu soube que seria uma oficina infantil, mas serão duas, porque uma turma já lotou e já está fechada. Vocês tiveram que fazer outra, né? Com dois dias de inscrições, vocês já fecharam uma turma infantil. Uma galera lá de Maricá que se reuniu a Casa Espírita inteira está indo lá. Achei muito interessante aí. Muito interessante. A iniciativa, né? A iniciativa. E aonde que é a Mostra de Arte ali? Localiza quem está querendo se inscrever e quer saber mais ou menos São Gonçalo, onde é ali, aonde que é a Mostra de Arte? É, fica na Casa das Artes, Vila Real, na Rua Coronel Moreira César, sem números, é garoto. Sim, sim. Em São Gonçalo. É um ponto bem central, fácil acesso. Sim, perto ali do Pronto Socorro de São Gonçalo, da Igreja Matriz de São Gonçalo. Na Praça Zé Garoto ali, é um ponto coincidíssimo da cidade. Sim, precisa levar alguém? Não, precisa. Precisa levar alguma coisa? Não, precisa levar alguém sempre. Agora alguma coisa não. Precisa levar alguma coisa para a oficina? Não, não tem nenhuma exigência de material. A oficina vai oferecer os materiais necessários. Sim, sim. Porque se trata de material específico para ser trabalhado lá e vai estar tudo lá aguardando o participante. Maravilha. Vamos deixar nosso ouvinte ansioso para saber o que efetivamente vai acontecer nessa oficina. Nosso tempo acabou no primeiro bloco. Então a gente vai abrir o segundo bloco falando tudo o que vai acontecer nessa oficina gratuita. Oficina meio que ciranda da natureza, de forma de oficina, na segunda amostra de arte e cultura espírita de São Gonçalo, com os grandes amigos aqui. Enquanto isso, vão entrando em contato com a gente pelo WhatsApp, vão mandando recados. Já vão mandar um beijinho quando a gente voltar para todo mundo que está participando. e concorra ao livro de Gércio Simões Monteiro, ao CD O Caminho da Luz do Lar, de Frei Luiz. Daqui a pouquinho a gente volta para falar tudo sobre essa oficina maravilhosa, ciranda na natureza. É isso aí. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. Espiritismo de Fácil Compreensão, você encontra no novo programa de Tiago Brito, Conexão Espiritismo. Isso mesmo. Toda terça-feira, às 5 da tarde, você vai curtir música boa, além de fazer uma análise do Livro dos Espíritos de forma simples. Acompanhe em 1400 AM ou no site rádioriodejaneiro.am.br. Vem com a gente. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de março. A ausência dos pais. Saiba reconhecer sinais que indicam transição planetária. O que há por detrás da irritação e da impaciência. E entenda a relação da paciência com a felicidade. Estas e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721 2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Amanhã de sexta-feira, aqui na Rádio Rio de Janeiro, ganhou um novo programa, Jesus Sempre. A partir das 10 da manhã, Djalma Santos vai apresentar histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Não perca! Sabe por quê? Toda semana o programa vai ter um convidado especial. Acompanhe a gente em 1400 AM e no site da nossa emissora da Fraternidade. Sem o amor, eu nada seria mais... Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet radiorriodejaneiro.am.br e clicar na opção Ouça ao vivo ou Assista ao vivo. Disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você. Notícias sobre as mocidades espíritas, entrevistas bem legais sobre temas da atualidade e muito mais. É o que você tem no programa Espaço Jovem. Na apresentação de Leonardo Pimenta e André Raí. Estamos com você todo domingo, às 16 horas. Anotou? Espaço Jovem. Aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. No dia 7 de abril, nós temos mais um encontro marcado no 18º Feirão Pro Casa Maria de Magdala. Vamos nos reunir novamente em prol de uma das casas parceiras da Rádio Rio de Janeiro. O endereço é Rua Itaguaí, número 173, no Centrinho, no bairro Pepequeno, em Niterói. É no dia 7 de abril, domingo, das 9 da manhã até as 5 da tarde. Mais informações pelo número 26162233. Feirão Pro Casa Maria de Magdala. Um evento para toda a família. 14 horas e 29 minutos. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. O programa Falando de Arte e ainda dá tempo de concorrer aos brindes de hoje. Liga agora para 3386-1400 ou envia um recadinho para o nosso WhatsApp em 21-98486-7633. Ao vivo no site da Rádio Rio de Janeiro. Ao vivo na live lá no Facebook, facebook.com.br. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Dá uma curtidinha lá no nosso Facebook. Curta também todas as mídias sociais que nós estamos inseridos. O Instagram em arroba rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Temos um canal no YouTube onde colocamos todos os programas lá. É só procurar no YouTube Rádio Rio de Janeiro. Temos também o Twitter. Se você quiser twittar com a gente, é arroba rádio underline RJ maiúsculo underline 1400 AM. E também o nosso WhatsApp que eu já passei, 21-98486-7633. Estamos aqui abrindo o segundo bloco do nosso programa. Pedindo a atenção e o carinho de você ouvinte. Não se esqueça. Preste muita atenção. Se hoje você está ouvindo esse programa. Se nós estamos com o programa Falando de Arte ao vivo. Para todo o Brasil e para o mundo. Através da internet e das mídias sociais. É porque temos alguns colaboradores de um tal do Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é um clube que faz com que você possa colaborar e ser um mantenedor. Para que a gente possa manter a Rádio Rio de Janeiro no ar. Então é minha obrigação como voluntário do programa. Explicar para vocês que temos custos sim. E que é muito importante que vocês entendam que o Clube da Fraternidade é a forma que você pode, se quiser, nos ajudar. Para que a gente mantenha a Rádio Rio de Janeiro no ar em 1400, amplitude modulada. Recado está dado. A gente está com bastante fé e bastante coragem. Para ter certeza que a gente vai passar pelas atribulações que a Rádio tem passado no momento. E vamos voltar aqui para o nosso programa. A gente vai falar tudo sobre a oficina. Mas eu vou abrir só um espacinho para o áudio da minha amiga Vivian Mata. Que também é uma das oficineiras da segunda mostra de arte e cultura espírita de São Gonçalo. Ela vai dar o recado da oficina dela descobrindo a poesia. E a gente já vai voltar para vocês falarem tudo da oficina de vocês. Que a gente não falou tudo ainda. Vamos lá Vivian. Qual o recado que você tem para a gente aí? Olá pessoal. Aqui quem fala é Vivian da Mata. Sou da Unidade Espírita Marítima, carinhosamente conhecida como Unesmar. E a minha oficina chama-se Descobrindo a Poesia. Será uma oficina bem dinâmica. Onde vamos mergulhar no mundo das palavras, das rimas, do pensamento, da declamação. Revelando um universo de poesia que existe dentro de cada um de nós. Vamos buscar o que há de melhor. Aquele potencial que todos temos. Mas que pode estar escondido, acanhado. Só esperando uma oportunidade para acontecer. Essa hora chegou. Inscreva-se agora. Vocês irão se surpreender. E desde já, garanto para aqueles que se inscreverem, uma surpresa bem legal no encerramento. Ah, lembrando que nosso primeiro encontro será no dia 7 de abril, às 14 horas. Aguardo vocês. Beijos. Beijo, minha querida. Oficina Descobrindo a Poesia com Vivian da Mata, lá da Unesmar. 7 e 14 de abril, de 2 às 5 da tarde. Temos várias outras oficinas, como falamos semana passada. Oficina de Cinema e Audiovisual, com o diretor de cinema Alberto Sena. Que vai ter um encerramento maravilhoso no último dia. Com Wagner de Assis, diretor de Nosso Lar e diretor de Kardec, o filme. Oficina de Pintura, com Anderson Lima. Oficina de Criação de Mídia Visual, com o Marcelinho, que está aqui à esquerda do vídeo, à minha direita. Um dos oficineiros. Oficina de Operadores de Som para Eventos, com a Marquinhos. Diretor do Departamento de Arte, lá de São Gonçalo. Oficina de Desenvolvimento de Materiais Didáticos para Evangelização, com Cátia Regina Gonzalez, que eu amo de paixão. Minha esposinha estará lá, dando uma oficina maravilhosa também. E meus amigos aqui, ao meu lado, à direita, no vídeo, à esquerda, aqui na bancada. Oficina da Natureza Infantil e Oficina da Natureza Adulto. Eu sei que vocês têm várias tarefas. A gente vai tentar falar de todas. Mas para encerrar esse Q de o que vai acontecer na oficina, eu abro o microfone novamente para vocês. Para vocês falarem, depois eu quero ler um texto que fala da ciranda também, mas primeiro eu queria encerrar esse assunto. O que vai acontecer na oficina da natureza para aqueles que se inscreverem? Enquanto isso, gente, todas essas oficinas que eu falei, o Marcelinho está colocando aqui, na live no Facebook, facebook.com.br, rádio Rio de Janeiro 1400 AM, um link, né Marcelinho, um link de inscrição para quem quiser participar das oficinas e já se inscrever. Quem quiser participar de um grupo de informações sobre toda a segunda amostra de arte, cultura e espírita. Getúlio, Georgette, é com vocês. O que vai acontecer na oficina? Então, nós não vamos descrever assim detalhadamente. Sim, não, sim. Claro, claro. É uma surpresa. Para não perder a surpresa. Mas nós garantimos que quem participar da oficina da ciranda natureza vai entrar em contato com planta, com água, com terra e muita arte. Sim. Tendo oportunidade de mostrar a sua sensibilidade para lidar com esses elementos e a habilidade de estreza também para tratar com esses elementos. A gente não vai dizer assim o tema em si, porque esse é surpresa para quem estiver lá. Sim, sim. Maravilha. Mas vai ser muito legal. Vontade dá de contar, né? Dá vontade de contar. Aí quem participar conta para os outros ouvintes depois, participa da live com a gente aqui. Glória Nogueira de Almeida foi a primeira que participou no Facebook com a gente, mandou logo flores. Que bom. Parece que ela já sabia que era oficina da natureza. Nós recebemos, abraçamos essas flores. Devolvemos as flores. Cirlei Santos dando boa tarde para você, Marcelinho, para mim. E grande abraço para os convidados. Getúlio e Georgette, muita luz e paz. Glória Nogueira de Almeida, boa tarde. Está ligada na gente aqui. Obrigado, Glória. Rosane Carvalho dando boa tarde a todos. Margarete da Silva também. O Celso de Souza me chamou a atenção aqui. Para o bem, ele é lá do bairro de Fortaleza Alto, em Blumenau, Santa Catarina. Gosta muito do programa, está ouvindo a gente aqui. Que responsabilidade, espero que realmente a gente esteja fazendo o melhor possível aí. Mônica Cristina Almeida de Araújo. Olá, queridos amigos, quer participar para ganhar brinde. Tudo já está participando. E está mandando um grande abraço para todos, dizendo que é lindo de viver. Isso aí. Volta Redonda ligado com a gente, com Juliano Bafa. Ivani Muniz, amigos queridos de Orgete Getúlio. Abraços dos companheiros do Centro Espírita Amigo Arcanjo. Abraço a todos do programa também. Obrigado, Ivani. Pessoa gente boa, né? Fala, dando um envolvizinho para a gente. Muito bom. Kleber Patrilho, Rafael Vale também participando conosco. Como sempre aí, antenado. Rosa Gonçalves. Boa tarde, queridos. Música linda. Sim, a Natasha McKenna é um espetáculo. E vamos avançar, senão só eu fico falando, né, gente? Vamos lá. Marcelo, poderia fazer um comentário sobre essa apresentação da oficina? Sim, pode sim. É interessante que ela vai acontecer no mês de abril, né? E esse mês, no dia 24, é o dia da terra. Olha. É, o dia da terra. Muito bom. Então, ano passado, no dia da terra, nós estivemos lá com o José, falando aí, Jouto? Fazendo uma oficina da natureza. Fazendo uma oficina da natureza. Vocês foram no CEAC, no caso? É. Ah, sim, na Sociedade Espírita Amor e Caridade. Eu não lembro o bairro. Engenho Pequeno. No Engenho Pequeno. No Engenho Pequeno, ali em São Gonçalo também. Com a Josefa, com o Éder. Grande abraço para os amigos lá. E as crianças lá da evangelização. Maravilha. Então, essa lembrança, por quê? Porque justamente na semana, né? De 20 a 28, nós vamos estar lá. Sim. Pega bem no meio ali. Pega bem. Totalmente. Um pouquinho antes, um pouquinho depois. E a gente vai estar fazendo essa lembrança. Totalmente. Vamos estar fazendo essa lembrança. Muito bom. Muito bom. E todo mundo, por conta disso, vai botar a mão na terra, né? Isso aí. Porque vai ser um elemento, um elemento importante, né? É, muito importante. E algo que... Pode falar. Continua. Desculpe, a gente queria comentar também que essas datas de lembrança, né? Que nos remete à lembrança da natureza, que acabam sendo criadas para comemorar necessariamente, a gente queria estar dizendo que a gente não precisa esperar essas datas, né? Elas são necessárias para que nós pudéssemos evocar, lembrar, comemorar. Todos os dias, né? É, pois é. Eu entendo. Como bom seria se não precisássemos das datas e nos lembrássemos... Para lembrar da terra, para lembrar da água, como foi de 22 de março. Simplesmente, quando aquele solzinho bate no nosso rosto, que a janela, a cortina está meio aberta, que a gente lembrasse quão um Deus é maravilhoso e nos proporciona, né? Pois é. Um sol, uma claridade, né? Pois é. E nós estamos no outono, né, Marcelo? Sim, sim. Estamos no outono e flores, outras surgem no outono, né? Sim, sim. É verdade. Vocês têm um texto, né, que vocês colocam na... Um folderzinho de propaganda da Oficina da Natureza, que eu queria ler aqui, se vocês me permitirem. Pois não. Para a gente conversar. Ótimo. O movimento da natureza, a energia, tudo vibra, tudo vive, sob o comando de Deus. A energia no vento que muda tudo de lugar e traz de volta, nas estações do ano, no amanhecer, com sol pleno ou de chuvas amenas, no movimento da terra, nas cachoeiras, nos rios, nas ondas do mar, nas fases da lua, no voo e no canto dos pássaros, na dança das borboletas e do beija-flor. E assim, em todo o universo. Assim, eu trouxe porque eu acho uma poesia, na verdade, é tão lindo. E vocês com a natureza trazem junto, né? Essa fragrância da poesia junto, eu acho muito interessante. Quando vocês se envolvem nesses projetos, vocês percebem, sentem a energia positiva e maravilhosa da natureza? O texto já diz. Sim. O texto que você acabou de ler já fala desse sentimento. Sim. Aliás, é o contrário, né? Quando a gente se envolve nesse projeto, não. A gente se deixou envolver pela natureza e agora, através do projeto, estamos tentando angariar pessoas para sentir isso junto com a gente. Para sentir junto. Sentir essa energia, essa força, esse Deus vivo, né? Que é a nossa própria vida, né? Sim, sim. E a gente falando da Josefa, você lembrou da Josefa? Ela está aqui no Facebook com a gente, agora que eu vi. Boa tarde, amigos. Que alegria assistir um programa. Olha o que ela disse. Com tanta gente iluminada. Aí é para vocês. E para o Marzelinho. A luz veio do alto. A luz veio, não veio? Uma maravilha. Meu amigo Ricardo Sardinha aqui também. Wanda Faria, Nita Lima, Adília Rodrigues dando os parabéns. Para ir para o nosso trabalho. Lá do Miguel Arcandes. É, aí a Josefa complementou aqui. Que maravilhoso a ciranda lá na SEAC no ano passado. Obrigado, amigo Jorge de Sales Torres, né? Que, e Getúlio, que Jesus abençoe, né? Esse trabalho tão bonito. A nossa, deixa eu abrir aqui, que a mensagem aqui não está querendo abrir. A nossa jabuticabeira está crescendo. Eu tinha que abrir. Eu sabia que tinha algo nessa mensagem aqui que eu tinha que ler toda. Com certeza. Que interessante. Porque a gente sempre oferece uma árvore, né? Às vezes as pessoas dão a pista da árvore que gostariam, né? Lá no GAM, por exemplo, nós fomos lá na sexta-feira, a gente está envolvido num projeto lá da natureza também. E aí, lá tem uma mangueira, né? Essa mangueira já foi assim, ela já é a árvore de lá. A referência de lá. A referência de lá para a gente, né? Um bezerro em Menezes, lá do nosso querido Carlos. Isso, isso. Maravilha. Mandando um abraço para... Dois. Dois. Dois árvores, murta. Grande amigo, grande amigo. Dois murta. Faz muita falta no movimento aí. É isso aí, minha gente. A gente falou bastante aí da oficina da natureza que vai acontecer. Mais detalhes, só indo lá. Na amostra. Mais detalhes, entre aí. É só entrar no Facebook, no Instagram. Segunda amostra de arte, cultura e espírita de São Gonçalo que vocês vão achar. Ou na live aqui no Facebook também. Tem link para as inscrições, das oficinas. Enfim. A única oficina que já está esgotada, uma é a de vocês. No dia 20. Mas aí vocês carinhosamente abriram mais uma turma. Mais uma turma. Então vamos em cheia e vocês fazem três turmas. E aí vão ficar lá o dia inteiro. Vamos ver o que vai acontecer. E no sentido geral, dos projetos que vocês fazem parte, eu queria comentar também. Não sei se elas... Todos esses projetos estão em voga ainda. Oficina Verde Amigos da Natureza, está acontecendo? São... São dois projetos. É, são nomeados, né? Oficina Verde Amigos da Natureza. Eles são nomeados, Marcelo. Eu acho incansável o trabalho de vocês. Acho muito legal. É, cada oficina que a gente faz, como está sempre vinculado ao encontro da fraternidade, ao encontro de crianças, a gente sempre nomeia, né? Muito interessante. Eu vou falar alguns nomes aqui. Olha só. O projeto é Ciranda da Natureza. Tá, tá. Ciranda... Esse é o projeto. É o projeto. Agora, Oficina Verde, semeia essa ideia, adote uma árvore, semente de quê? Flores na concha. E outra... Isso são oficinas dentro do projeto que nós oferecemos. Tá, entendi. Como vamos oferecer... Reciflagem com garrafa pet, tudo isso que vocês fazem. São oficinas. Tá, entendi. Porque a Ciranda da Natureza, ela é abrangente. Não é só cuidar da planta. É cuidar da terra para a planta. É preservar a água. É cuidar do lixo, entende? Então, o projeto Ciranda da Natureza, ele é abrangente. Sim. Entende? E tem as oficinas. E aí, de acordo com o momento, com a clientela, a criança, adulto, a gente faz a adaptação dessas oficinas e apresenta como vamos apresentar... Então, já estou vendo que essa amostra de arte, por causa dessa oficina, vai dar o que falar, gente. Nessa exposição, aí, O Poder Transformador da Arte na Doutrina Espírita, a gente vai apresentar uma dessas oficinas. Maravilha. Maravilha. Então, vai ser um espetáculo. Vou ver se eu me inscrevo também. O problema é a agenda, mas a gente vai dar um jeito. Vamos de música de novo, que eu dedico a vocês também, da nossa amiga. Ah, obrigada. Mais uma música linda, de a Natasha McKenna, e a gente já vai continuar conversando. Escolhe uma música aí, Claudinho, para a gente. E a gente vai continuar conversando. 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 Muito interessante. A gente vai continuar conversando. A gente vai continuar conversando. A gente vai continuar conversando. conversando conversando. A gente vai continuar 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 conversando. com vocês. O contato de lá é o telefone convencional. Vamos lá. Vamos lá. com 07. 0172. 0172. 0172. Para saber informações também. Sobre a casa espírita de vocês. Sobre tudo. Mandar um grande abraço para o pessoal que está entrando em contato com a gente Pela Cheilinha também Iria de Bras de Pina E a Maria Clara também de Bras de Pina A Julceia também de Bras de Pina O Iri de Vargem Grande Fazendo contato com a gente Fernando de Madureira Isadora também de Vargem Grande Odalé de Oswaldo Cruz Clarice de Anchieta João Constâncio E a Marisa de Anchieta também Eu vi que muita gente entrou em contato com a gente Deixa eu ver Marcelo em quem mais ligou Hoje a gente vai mandar abraço para todo mundo A Anitta Lima de São Gonçalo E a Luciana Vale de São Gonçalo A Cíntia Nogueira de Vaz Lobo Índia Lopes de Belfort Índia, um beijo! Saudade de você, minha querida Mônica Cristina de Maricá O Rafael já falamos Marisa e o pessoal de Anchieta Esse povo aqui a gente já falou Agradecer demais a presença de vocês Queria... a Kátia Falou assim, pergunta uma coisa para eles Que eu acho pertinente Porque é a segunda amostra de arte, cultura e espírita de São Gonçalo E aí a oficina da natureza Às vezes as pessoas esquecem um pouquinho Que o maior artista é Deus É Deus Mas esse trabalho de vocês Serem convidados para participar Fazer uma oficina Numa amostra de arte Não é só numa casa espírita Aquela coisa toda Nada que uma amostra seja nada demais Mas é um ambiente É um espaço público Que a Secretaria de Cultura e Turismo de São Gonçalo cedeu Vocês estarão num espaço público fazendo isso Dá para ter noção Da dimensão Vocês imaginavam, né? Vocês entendem que isso significa Realmente que o pessoal não está dando valor à natureza Por isso esse, entre aspas, desespero até de se fazer Como oficina da natureza Para que o pessoal perceba mesmo Dá para perceber isso Marcelo, eu acho que não é nem a gente perceber esse desespero Essa necessidade de correr Porque nós quando começamos nesse projeto Nós começamos bem pequenininhos E a coisa foi se desenvolvendo e crescendo Não pelo desespero E a gente fica até contente Das pessoas terem percebido a importância E o valor desse projeto Porque estar na natureza é uma coisa natural Claro Nós somos a própria natureza Então quando nós levamos as pessoas Algo que é natural Elas se reencontram com essa coisa e abraçam Então, claro, a nossa responsabilidade Nosso compromisso se tornou grande agora Porque a gente vai estar num espaço público Claro Vamos abranger um público bem maior Sim, sim Mas a satisfação está justamente nisso As pessoas estão, tipo assim Se reencontrando com algo que existe dentro delas Muito importante E que ao longo do tempo foi perdido Sim, maravilhoso Rapidinho Marcelo, eu queria dizer também Que o importante é a presença É o movimento espírita Sim Está apresentando também Nessa oportunidade Nessa oportunidade Enxergar essa necessidade Nessa necessidade Nessa oportunidade O livro de Gerson Simões Monteiro Regressou no Mistério da Luz Foi o Willis Grande ouvinte nosso Que sempre está presente conosco Willis de Vargem Grande E quem ganhou o CD do A Caminho da Luz Um grupo que inclusive está prestigiando a gente Ouvindo o nosso programa aqui na live No Facebook O CD Lar de Frei Luiz O Amor é Deus Foi a Maria Clara De Braz de Pina Parabéns aos ganhadores Queria agradecer demais vocês Vou abrir para os agradecimentos finais Só mandar um abraço aqui Que eu vi que é um amigão de vocês Áureo José Rios Amigos Getúlio e Georgette Deus abençoe vocês Parabéns Tivemos participação da Adília também Do grupo A Caminho da Luz Do Anderson Lima Dando boa tarde De Isabete Oliveira Lima A Léa Martins Mas aí não tem jeito Nosso tempo está acabando Tem 10 segundos para cada um Fazer os agradecimentos finais E aí Getúlio Um abraço para todos Um abraço a sua grande Emissora da Fraternidade Um beijo no coração de todos E muito obrigado Marcelo A casa de Miguel Arcandes Está agradecida Porque o trabalho é da casa Não é nosso Sabemos disso Sabemos de Getúlio É o nosso abraço O nosso carinho A todos os ouvintes Da emissora da Fraternidade Essa rádio que a gente tem Nosso coração E está abrindo as portas Para a gente também E a todos os amigos Que compartilham conosco Nesse projeto Nessa existência de trabalho E de luz Maravilha E a gente agradece Um abraço Em nome do programa Falando de Arte Muito obrigado Semana que vem A gente está de volta aqui Com muita coisa interessante No programa Falando de Arte Um abraço A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzales E Bárbara Brito Falando de Arte E aí E aí E aí